Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou fazer um bolinho de batata. Então vou usar três batatas, meia cebola, duas colheres de farinha de trigo, uma gema, sal a gosto e pimenta do reino. Agora eu vou ralar a cebola aqui na parte grossa do ralador. Vou ralar as batatas aqui na parte grossa também. Ralei, juntou muita água, a gente vai colocar no escorredor. Olha como juntou água a cebola e a batata, gente. E vou espremer. Gente, ó, tô espremendo, tá saindo muita água, ó. Vamos espremer bem. Ficar bem sequinha. Aí como ficou seco, ó. E colocar na vasilha. Vou espremer ela toda. A batata tá sequinha. Olha, gente, exprimi bastante. Agora eu vou colocar o sal. E a pimenta do reino. Vou colocar o ovo. A farinha de trigo. Vou colocar os porcos e vou misturar. Já misturei. Agora nós vamos fritar. Agora com duas colheres a gente vai modelar o bolinho. E vou colocar pra fritar. A gordura já tá quente. Eu vou modelando e colocando aqui pra fritar. Aí, gente, ó. É rapidinho pra fritar. E o cachorrinho da vizinha hoje tá que tá, gente, ó. Tá bravo. Aí é só virar. Frita de um lado, vira do outro. Aí vira, ó. E vou colocando devagar. Olha que delícia, gente. Gente, olha que delícia. Ficou meu bolinho de batata. É muito fácil de fazer. O modo de preparo vai estar no store do Instagram e no meu canal do YouTube. Olha que delícia, gente. Fica maravilhoso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau O que é isso?